A gente tem que adiar um pouquinho, mas é assim que funciona. Então, e essa é a Pastoral Familiar, essa é a Pastoral Familiar, né? Que está se integrando no Oficiano, a Ivane e a Débora. Tem mais um casal que está ali assim... Então, nós queríamos agradecer também aí, né? Valeu, doutor, que está conosco aí. Que foi muito importante para a Pastoral durante esse ano. Nos auxiliou bastante, principalmente naquele compromisso nosso lá, que é a Segunda União. A gente teve algumas dificuldades, mas graças a Deus, né? Com o trabalho, com a dedicação de todos, nós conseguimos colocar em prática. E vamos ver agora, né? Com o novo parco, se a gente consegue explicar o que estão trabalhando com ele. Segunda União, né? De esse assim. É, tem que falar, porque eu concluo de todos. Eu não acredito, mas reverte. É, confunde todos. O senhor está trabalhando com ele. Sim, senhor. O senhor está trabalhando com ele. Ó, ó. Então, são trabalhos, são frutos, né? Ninguém acredita nos meus... São frutos da Pastoral Familiar que a gente está buscando. Só para ouvir. A gente está buscando realizar. Então, mais uma vez, né? A gente quer agradecer a Deus por tudo isso que aconteceu, né? E por esse momento de confraternidade. É documentado. É. Aí nós temos esse cartãozinho aí. Então, alguém gostaria de começar? É o seu, Bruna. Aí, Liana, a Ana falou. Podemos desá-lo aqui? Ah, não. Para começar, deixa o nosso... No final, né? No final, faz, não? No final, faz uma hora. Não, é legal o... Para começar, é legal se der logo, é brincar. Ah, é verdade, é verdade. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não é o coordenador. Eu sei a minha dor. Fica melhor no final, fazer a oração no final? Exato. Ah, lógico. O que a gente precisou dele é aquele casal que a gente conta. Chutado um monte. Não. Que está firme, né? Que é um casal bem presente na pastoral, toda reunião está lá. E isso é muito importante, porque isso aí nos auxilia bastante, né? No nosso trabalho, né? A gente é... A gente sabe que ele tem os cuidados da gente, os defeitos da gente, mas a gente, tendo alguém que a gente sabe que a gente pode confiar, isso é gratificante, né? Então, esse casal aqui, para a gente começar, então, é a Dini e Silêncio. Amém! Eu enxergo por dentro das colunas. Enxerga mesmo. Não esqueça nunca mais. Temos uma postura agora melhorada. Pensa aqui. Esse casal que a gente tirou é um casal muito querido, do que a gente ama, assim, de coração. Moram no nosso coração. E nós nem temos que falar deles, eles são muito especiais. A gente fez uma amizade muito gostosa, muito bonita. Perfeitamente. É a Vicente e a Regina? o que tem que esperar? Mais um gene. Vamos passar. Foi, foi. O casal do... Ele só dói. Gente, tudo dói. O que esse era foi dos céus? Meu Deus do céu. Até agora ela não entrou na água. Mas eu não se esqueci de colocar um piquinho por baixo Não se eu fizer assim, eu não se esqueci de colocar por baixo Eu vou voltar aqui, ó Aí eu continuo e falo assim hoje Oxê! 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 Aí assim, se eu estafiar no meu serviço, a gente tinha que chamar assim, acerturar Deu cinco horas, fechava a porta do escritório E a gente bebê um tira-gostinho, uma cervejinha Aí eu falo assim, Antônio, eu vou checar de papo Você não peça nada pra mim, que a hora tá ouvindo a boca Só a cerveja que vai sair Aí eu ia travar muito e sair recalada do CPP, do tempo do outro E ele já sabia, né? Ele já sabia, eu já avisava? Ele já sabia! Ele já sabia! Ele já sabia! Ele já sabia que era um tira-gostinho Começa os dois ali, né? Ah, os baltes, vai! Ai! 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 Que bom! Tem mais água, Madrida? Tem mais água? 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 Tem mais água, quem é que a gente não conhece muito bem, né? Verific barreiro do prêmio, cartão O Carlinho e a família, o dono da casa está apoiando a gente Obrigado pra você! Obrigado Deus! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! É um português legítimo! Olha que legal!